Eu sou Pedro Henrique de Matos Emeric, tenho 25 anos, eu formei em Engenharia Elétrica em 2016. Foi um momento bom de aprendizado que hoje eu agradeço. Hoje eu sou sócio da Projearte, trabalho juntamente com um colega formado e a gente trabalha com instalação fotovoltaica. A Univale tem grande importância para mim, pois é lá que me formei, onde eu tive um grande aprendizado, desde o começo até o fim do curso pelos professores, que são bem dedicados lá.